Fala buzineiro, olha aqui ó, Fiat ideia cara, é galera, veio aqui, instalou uma marítima no Fiat, ficou show de bola, tá lá na frente ó, virada pra baixo, motorzinho acoplado do lado, não faz furo nenhum, sempre levando, releio fusível hein, precisou de buzina, chega aqui na sua buzina pra colocar uma buzina forte desse jeito, toca aí, isso aí meu amigo buzineiro, vem pra sua buzina.